A Black Friday está chegando e como todos os anos aqui no Brasil, alguns produtos selecionados entram em promoção. E a gente sabe bem que por aqui a Black Friday é bem diferente da americana, onde os produtos realmente entram com descontos grandes. Não apenas em caixinhas de lenço, marcadores de texto ou fones de ouvido com fio baratos. Por lá, os descontos de 70% também são em produtos baratos, tá? Ok, tudo bem. Mas os descontos, eu diria que entre 40, 30, até 20% são descontos válidos de Black Friday real. Porque 10% não vale, né? 10% as lojas já dão o ano todo à vista, inclusive aqui no Brasil, isso a gente já sabe. Então nessa Black Friday, vamos ficar de olho nos produtos que estão com descontos reais entre 20% até 40%, vai? Onde normalmente está o néctar dos descontos da Black Friday aqui no Brasil. Nos melhores produtos. E sim, eles existem. Ah, Jeff, mas isso não existe. Existe? Eu já comprei muito produto legal com descontos assim em Black Friday. Você apenas tem que selecionar as melhores lojas, os melhores sites de varejistas, as melhores marcas. Nos sites, sempre tem uma ou outra promoção imperdível. Tipo aquele notebook que você tanto queria, aquela Smart TV de 55 polegadas para o quarto, ou aquele smartphone que você esperou o ano inteiro para comprar. Então, por isso, e já sabendo como a Black Friday funciona no Brasil, eu separei uma listinha de produtos imperdíveis para ficar de olho nesta Black Friday. São produtos que eu acredito que devem entrar com descontos entre 20% e 40%, quem sabe, que valem muito a pena ficar de olho. E para começar esse vídeo, vamos falar de notebooks. Notebook é um produto que quase todo mundo precisa. Eu mesmo estou precisando de um. Seja para estudar, trabalhar, se divertir, jogar, assistir séries, viajar. Se você se encaixa nesta lista, assim como eu, anote algumas dicas para escolher o seu próximo notebook com desconto, durante a Black Friday. Na minha lista, eu separei alguns notebooks para acompanhar de perto. Bom, o primeiro deles, desenvolvido para produtividade, com recursos essenciais, segurança integrada, vem ali com TPM 2.0, dá para instalar Windows 11 para frente, o notebook Vostro 5.510 com Core i5 de 11ª geração da Dell. Bom, anota esse modelo aí, i5-11320H, 11ª geração, Intel, placa NVIDIA GeForce MX450 de 2GB DDR5. São 15.6 polegadas, claro, resolução Full HD, 8GB de memória RAM DDR4 SSD de 256GB NVMe M.2. Um show de máquina. Claro, você não precisa pegar essa, você pode substituir por outro modelo com configurações parecidas. Mas fica a dica, ó, SSD, Full HD, processador, décima geração para cima. Eu vou deixar o link para os produtos, ou melhor, para outros produtos também da marca, na descrição desse vídeo, ou então no canal jms.com, onde você pode pegar todos os dados. A mesma coisa eu poderia dizer do notebook Acer Aspire 5, Intel Core i7, décima geração, 8GB de memória RAM e 512GB com SSD NVMe, tela 15.6, Full HD, modelo, tá aqui? Bom, é só seguir o link na descrição, mas tá aqui tudo para vocês. São modelos que eu compraria para mim, hein? Mas eu não poderia deixar de falar de Black Friday sem citar a Amazon e seus produtos tech maravilhosos. Vocês sabem que a Amazon todos os anos traz os seus produtos principais com desconto. Eu tô falando principalmente da Alexa e do Fire Stick TV, que transforma as TVs mais antigas em uma TV Smart TV, né? 4K novinha. Bom, eu tenho os produtos aqui. A Amazon, por exemplo, ela tem o Fire Stick TV, o Fire Stick Lite, versão um pouquinho mais simples. O Fire TV Stick e o Fire TV Stick 4K. São muitos produtos, mas quais as diferenças entre eles, as principais diferenças? Enquanto o Fire TV Stick Lite tem HDMI com passagem de som codificado Dolby e resolução Full HD, tanto o Fire TV Stick quanto o Fire TV Stick 4K, sem ser a versão Lite, já tem Dolby Atmos com uma qualidade de som e imagens superiores. Sendo que um é Full HD e o outro, como o próprio nome diz, é 4K. Bom, os dispositivos Alexa eu nem preciso apresentar porque você já conhece. Mas o link, esse meu amigo, é o principal, que é o que nós vamos ficar de olho durante a Black Friday. Então eu vou compartilhar o link abaixo com desconto aqui para o canal. Você pode comprar por lá assim como eu comprei e ganhar o desconto. Vai ficar na descrição o link da página da Amazon com as promoções. Claro, vale ficar de olho nesse link e voltar durante a Black Friday para ver se os preços estão ainda melhores, tá? Não se preocupe, você pode anotar, guardar o link e depois você olha. Número 3, Smart TVs. As queridinhas da Black Friday. E mais esse ano, né? Ano de Copa do Mundo. Esse ano, em especial, nós tivemos diversos lançamentos de Smart TVs no mercado. Tivemos a LG com Smart TVs incríveis, trazendo as TVs QLED, OLED, NanoCell. Samsung com os diversos lançamentos super interessantes. TCL chegando com tudo ao mercado brasileiro. E a volta da Toshiba ao Brasil em parceria com a Multi. Ou seja, muitas opções que devem entrar em promoção e fica a dúvida entre qual escolher, né? Esse é o maior problema. Bom, a primeira TV que eu estou de olho para o meu quarto, porque a minha quebrou, vem da porta bate no cantinho da TV. Em vez da gente resolver o problema, né? Fica abrindo, terminou, batendo, danificou a tela, só outra. Bom, então estou de olho em uma Smart TV de 55 polegadas, LG 4K NanoCell. 55 Nano80 é o modelo, HDMI 2.0, já vem com NVIDIA GeForce Now, Think UI, Smart Magic, Google, Alexa, completa. Bom, preço muito bom e é uma TV maravilhosa. Eu já uso TVs LG aqui em casa, né? Então, são show. A segunda TV que você pode anotar para pesquisar é uma Samsung TV 4K QLED de 55 polegadas também. Bom, processador Quantum Light, controle remoto SolarCell. O modelo está aqui. Essa TV está valendo muito a pena também. Também são 55 polegadas, então, né? Dá um comparativo. Você pode anotar. Anota os produtos que você está de olho. Já vai conferindo os preços desde agora. Essa é a dica. Anota o produto, do lado o preço, a data de hoje e o site. Porque daí, quando você voltar a pesquisar durante as promoções nesse final de ano e também na Black Friday, você olha o que realmente baixou de preço. Entendeu? Faz isso e não esquece de seguir o canal JMS em todas as redes sociais. Assim, você pode acompanhar as promoções por lá também. Inscrevendo-se aqui no canal, aqui no YouTube, você pode acompanhar as lives e os vídeos, as postagens com descontos reais durante a Black Friday, aqui no canal JMS. Então, já inscreve-se por aqui, porque aí você fica por dentro de tudo. Número 4, smartphones. Ah, meu amigo, agora é um queridinho dos produtos tech, né? Um dos mais desejados no Brasil. Também puderam. Eles são basicamente o nosso computador de bolso. Uma dica que eu posso te dar em relação aos smartphones é que o seguinte, ó. Eu sei que você tem, provavelmente, um modelo mais queridinho. Aquele modelo de celular que você já namora há um certo tempo. E você já sabe qual modelo você quer. Presta atenção apenas para não comprar um produto que, sabe, tem sido lançado há muito tempo. Porque, normalmente, esses produtos são aqueles que estão com maiores descontos durante essas promoções. Porque estão encalhados, meu amigo, no estoque das lojas, sabe? Não vale muito a pena. Fica de olho, sei lá, 3 anos de lançamento. Nem a atualização vai receber mais, né? Talvez uma, sei lá. Eu acho. Você pode juntar um pouquinho mais. Comprar um que tem aí com um ano de lançamento. No máximo, estourando, chegando a dois. São os melhores modelos para encontrar com desconto na Black Friday. Sabe, ainda são relevantes. Relativamente novos. Com tecnologias recentes embarcadas. E ainda tem uma boa janela de tempo de uso e atualização. Na categoria smartphones, eu ficaria de olho no iPhone 12 Pro e Pro Max. Porque, certamente, com a chegada do iPhone 14, por aqui, eles vão baixar de preço. Sem dúvidas. Então, fica de olho. E deve aparecer promoções, principalmente, nos grandes sites varejistas. Tem link aqui embaixo para os produtos e para os sites. Claro, link do canal JTMS. Você tem um desconto maior. Eu também ficaria de olho na linha Galaxy S da Samsung. No Xiaomi, topo de linha, como o 12S Ultra. Ou mesmo no mais barato, um pouquinho da marca, que é o Poco X4 Pro. Um baita smartphone, aliás. Eu também ficaria de olho no seguinte. Olhos bem abertos, aliás. Os preços da nova linha Edge da Motorola. Está sensacional. Nós trouxemos aqui para o canal. Tem até vídeo. Vamos acompanhar lá em Buenos Aires. Como o Edge Pro e o Edge Ultra. São smartphones fininhos, acabamento premium. Ótimas opções. Links aqui embaixo. Agora, meu amigo. Número 5. Ares condicionados. Sabia que tem promoções realmente boas de marcas de ares condicionados todo final de ano? Você não sabia? Ar condicionado é um item que todo mundo precisa hoje em dia. Seja para aquecer ou para cumprir sua função básica de resfriar o ambiente. Principalmente durante o verão. Que normalmente é insupostável em algumas regiões. Como é que eu moro aqui no nosso querido Nordeste? Bom, sem sombra de dúvidas. Ao falar de ares condicionados dependendo da sua região. Você pode querer um quente e frio. Tem várias opções no mercado, né? Eu comprei todos frio para cá. Você imagina o porquê, né? Mas tudo bem. Bom, a linha 2022 da LG e da Samsung são simplesmente... Ou melhor, estão simplesmente maravilhosas. Porque estão mesmo. Sério. Nossa. Estão andando olhando, sabe? Porque eu vou precisar. Vamos reformar tudo aqui. Mas nós temos duas opções que eu separei. Que eu vou ficar de olho. Uma delas é inclusive um que eu comprei recentemente aqui para o estúdio. Que é o ar-condicionado Split Inverter Samsung Windfree. 12.000 BTUs. Eu comprei um pouquinho maior aqui. Isso está sendo um ar maravilhoso. Funciona bem. Inclusive essa função Windfree também funciona. Gela um pouquinho. Faz que você está no freezer. Mas funciona. E bem, aliás. O outro é o ar-condicionado que eu já uso no quarto, aliás. Só falta para os outros quartos que eu uso de outros modelos. Não precisa trocar para a LG. Que é o Artcool Nano 12.000 BTUs quente e frio da LG. Um ar-condicionado lindo com design maravilhoso. E vai por mim. Vale cada centavo. Eu uso um no quarto. Olha. Show. Item número 6. Peças para o seu computador. Vamos falar de hardware. Curioso que uma das categorias que mais vende na Black Friday são justamente a de peças para o computador. Sempre dá para fazer uma listinha de hardware novo, periféricos e aproveitar durante as promoções. Aqui nós temos uma variedade muito grande, não é? E embora eu tenha minhas preferências como placa de vídeo, teclado, mouse, placa mãe, etc. Eu não vou te indicar produtos nessa categoria, mas sites que eu compro. Como por exemplo, eu sempre compro de um site específico. Porque, sabe, tem link com promoção que vale muito a pena. Vou compartilhar com vocês esse link aqui na descrição. Vale a pena ficar de olho nesse site. Durante a Black Friday, são sites que eu compro. Sempre recebi direitinho, nunca tive problema. Então, vou compartilhar com você. Qual, Jeff? Olha o link na descrição, meu amigo. É só você anotar, copia e durante a Black use esse link. Porque o link do canal JTMS, ele estará com desconto a mais para a Black. Então, é só você aproveitar. Copia, salva e já aproveita. Eu mesmo vou fazer a minha lista. Agora, para finalizar esse vídeo e essa lista que está recheada de opções tech. Vamos falar de cadeiras gamers que eu também vou comprar. Eu estou precisando, aliás, de cadeiras novas para o novo estúdio, né? Bom, eu percebi que durante o uso, no dia a dia, algumas marcas são melhores que outras porque duram mais. Porque o material é melhor. Tem algumas que o couro sintético simplesmente racha, craquela. Material ruim, né? A gente só sabe depois que compra. Infelizmente, nos sites a gente vê lá todos os modelos bonitinhos. Vai pelo melhor preço. Pois é, são produtos que tem uma janela de tempo curto, né? Dois, três anos, antes, sabe? Você tem que trocar. Outros duram mais? Então, tem marcas que duram mais. Eu não vou citar marcas aqui, mas eu vou deixar links para as marcas que eu comprei e duraram muito mais. Sério, tirando o gato, a marca que eu comprei, por exemplo, dura muito. Está do mesmo jeito, tirando as unhas do gato. Então, eu vou deixar o link para marcas boas que eu já usei, já comprei, funcionam. E, ó, está aqui na descrição. Se quer uma cadeira gamer que vá durar, sabe? Que o material é bom e vale a pena cada centavo, chegue o link na descrição. Vale a pena ficar de olho porque durante a Black teremos muitas promoções e é muito provável que cadeiras gamers também entrem em promoção. Além das peças em geral, os periféricos e todos os produtos, né? Opções que certamente vão entrar em minha lista na Black Friday. E eu trouxe nesse vídeo sete opções de sete produtos diferentes, categorias. Sabe, o que você precisa fazer é se organizar. Se você não se organiza, você termina perdendo tempo navegando de site em site sem saber o que comprar. Termina não valendo a pena depois. E a Black Friday Passive, você não comprou nada. Já se você tem uma listinha anotada, já vem olhando os produtos há um certo tempo. Ou segue aqui o canal JTMS para acompanhar as novidades de última hora. Aí você termina, sabe, aproveitando e comprando produtos com descontos reais. A gente sempre faz uma listinha no Excel e compartilha com vocês durante as lives. Então inscreve-se aqui no canal para não esquecer. Marca a data e durante a Black eu vou trazer promoções reais com preços que valem super a pena para você durante a Black Friday. Inscreve-se, acompanha e a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.